Taboão da Serra, um lugar tão tranquilo, perto de supermercado, shopping, parque e em frente a uma escola tradicional. É nesta localização que nasce o Parque da Serra, onde você pode sair do aluguel para um condomínio com muito lazer, segurança e cercado de verde. Apartamentos com dois dormitórios, visite o decorado. Aqui você realiza seu sonho, com os pés no chão. Parque da Serra, viver assim é outra história. Parque da Serra, viver assim é outra história.